Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Meu Deus, o Zeca sumiu? Zeca, onde é que você está, meu filho? Zeca, meu Deus, onde é que está meu neto? Zeca, meu Deus do céu, amém. Forças do bem e da paz, venha em meu auxílio e me ajudem a salvar meu neto. Por favor, Deus! Esse é o material que usamos para a sétima série. É claro que eu estou aberto a sugestões, porque embora não pareça, não sou uma pessoa fechada ao... O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O meu Deus do céu! Aí! Vai! Não deixe o meu neto morrer! Ai, meu Deus! Pularam na água! Está vendo, meus queridos? O Zeca vai se salvar! Não chorem mais! O Zeca vai se salvar! O que foi que aconteceu, Zoroaster? Tati, o nosso menino está te afogando! O Zeca! Meu Deus, não pode ser! A Lívia precisa saber! Se avisa a Lívia! Eu vou lá, ela ainda deve estar na Mertes! Mertes... O que é isso? Graças a Deus! Ai, obrigada, meu Deus! Obrigada a todos os anjos da guarda das crianças! Graças a Deus! O que é que tá acontecendo aqui, gato? Ih, olha lá, com aquele garoto lá, olha lá! Não sei lá, parece que ele tá se afogando. Fica fria, Amélia, que eu vou te compro o que é. Parece que o cara assaltou do helicóptero pra salvar um garoto, um tal de Zeca. Zeca? Ah! 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 Obrigado.